Saímos de Vitória, pegamos a estrada em direção à região das Montanhas, mais precisamente ao município de Domingos Martins. Faz parte deste município, Domingos Martins, uma rota muito badalada aqui do estado do Espírito Santo, que é a Rota do Lagarto. A Rota do Lagarto tem como seu principal símbolo a Pedra Azul. E para celebrar esse dia e este lugar de tanta energia e história para contar e lazer para aproveitar, nós chegamos na pousada Rabo do Lagarto, que fica aqui na Pedra Azul. Vamos tomar aqui um café da manhã, mas antes eu vou te mostrar o que é a excelência na hotelaria aqui da pousada Rabo do Lagarto. Bem-vindo! Olha isso, gente! Olhem essa hospedagem aqui na pousada Rabo do Lagarto. O frigobar já é maravilhoso também, né? TV com várias programações, um mobiliário lindo, uma decoração assim, ó, apaixonante. Aí a gente chega aqui na varanda e tem uma vista privilegiada da Pedra Azul. É um dos lugares mais encantadores que eu já tive o privilégio de estar. Aí andando um pouco mais, todos os detalhes são pensados, é muito lindo, mesmo. Me faltam palavras, eu não consigo dizer nada, apenas sentir muitas emoções e muita vontade de me hospedar aqui. Olha essa cama e aqui também, licorzinhos e tal. Um janelão com vista para a Pedra Azul, mesinha para fazer a home office, se você assim tiver a necessidade. E aí, o banheiro. Os amenities, Bulgari. É um amenity internacional, né? Chinelinhos, decoração linda. Olha, apaixonante é pouco. Como se não bastasse tanta lindeza assim, essa suíte, né, que é a Maria Antonieta, tem este espaço. Vip. Uma banheira de hidromassagem para casal, chuveiro. Todo esse climinha e uma banheira de hidromassagem com vista para a Pedra Azul. E agora a gente vai, sabe o quê? Adivinha. Hum, tomaram um café da manhã, porque a pousada preparou um café da manhã especial aqui para a equipe do Embarque Nessa. E eu já estou com fome e louca para ver as delícias de comer agora. De ver, a gente viu que é tudo maravilhoso, né? A elegância, a gastronomia, a sofisticação e o respeito ao meio ambiente se unem para criar uma hospitalidade excepcional. Com 30 mil metros quadrados de área verde e 15 suítes, a pousada oferece diversas comodidades, incluindo um deck para refeições com vista panorâmica, um laude sob as árvores e serviços de massagem relaxante. E o café da manhã aqui da pousada Rabo do Lagarto, claro que só poderia ser muito especial. Vamos ver como é que ele é. Vem cá. Ai, a Lilia está vindo junto aqui. Olha isso. É uma caixa de presente para os ósperes? Sim. Muito obrigada. Essa caixa nasceu na pandemia, porque nós não podíamos se expor alimento mais. Então, eu decidi que eu ia trazer um resumo da nossa mesa com alimentos expostos para dentro dessa caixa e trazer em forma de presente para o hóspede. Que sensação. Então, abre para você ver o seu presente. Olha, não. E é uma senhora caixa, né? E aí, como todo presente, claro que tem o laço de fita. Tem o laço de fita. E aí, tudo tu foi pensando. Ai, vai ter que ter uma fita, vai ter que ter caixa. Aí tem que ter o fornecedor, tem que ter a pessoa que vai criar para você. Tem que ter papel de seda, né? Com a logo da pousada, a florzinha que é para você. Ai, gente, sério. É muita imosura. Agora abre seu presente. Vou abrir o presente, preste atenção. Me faltaram palavras. Olhem. Você quer tudo, né? Ao mesmo tempo. Olhem essa delicadeza. E, além de tudo, essa originalidade de trazer o café da manhã em forma de presente. A caixa de café da manhã é, de fato, surpreendente. E o mais legal ainda é que o hóspede recebe a Happy Box e ele pode consumi-la onde ele achar melhor. Pode ser aqui nessa mesa, pode ser na varanda, pode ser no quarto. Pode ser ali no lounge. No lounge. Pode ser embaixo de uma árvore. Onde ele quiser. E detalhe, o café da manhã na pousada não tem hora. Nós servimos o café da manhã até o último hóspede se levantar. É sobre isso que a gente está falando. Peguem essa visão. Para quem quer exclusividade e muito charme, a pousada Rabo do Lagarto é o destino. Um cardápio muito bem elaborado, com produtos da região, sempre atendendo as necessidades dos hóspedes, em um ambiente onde cada detalhe é muito bem pensado para transformar este momento em magia. Eu adoraria ficar aqui, mas a Pedra Azul e a Rota do Lagarto tem mais aventuras que eu vou desbravar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto